Mas se julgar, tem que ter o valor Com o teu defeito mulher Foi minha espetávola que vim Eu fiz de tudo com louvor Partiu de tudo, se perdoe a minha cabeça Eu destruí o meu O sentimento há muito tempo conservado Hoje namorado em novo O porcaro de seu desamor Fala mulher Atire suas pedras sem razão Lá no fogo que chegará as ditadilhas O porcaro que gerar e arrependerá Fala mulher Atire suas pedras sem razão Lá no fogo que chegará as ditadilhas O meu final do fim de raiva arrependida O meu final do fim de raiva arrependida O meu final do fim de raiva arrependida O meu final do fim de raiva arrependida